E diariamente o programa Radar tem dicas de vestibular com os professores do curso Certo. A gente confere agora a dica do professor Nilton Colombo de História do Brasil. Boa tarde, Pia, boa tarde, vestibulando, boa tarde, telespectador. A dica de hoje de História do Brasil diz respeito ao governo Juscelino Kubitschek. Esse governo que se insere entre o chamado período democrático, o período populista, entre o final do Estado Novo e o início do regime civil militar. Sempre lembrando que aqueles alunos que foram estudar a História do Brasil, os vestibulandos que foram estudar a História do Brasil nesses últimos momentos, devem dar atenção ao século XIX e ao século XX, que são os períodos que a URGS costuma abordar mais. Oito ou nove questões da prova de História do Brasil nesses períodos. Com relação ao governo Juscelino Kubitschek, a gente sempre destaca a política econômica desse governo, que se insere dentro de um modelo nacional desenvolvimentista. Esse modelo, ele prevê o seguinte. O Estado intervindo na economia, mais as empresas privadas, mais o capital estrangeiro. Então, ele abre o capital estrangeiro diferente daquele modelo do Getúlio Vargas, que fecha ao capital estrangeiro, que é mais protecionista. Além disso, então, nós temos um Estado intervencionista, mais facilidades ao capital estrangeiro. Empresas privadas. Dentro ainda dessa política econômica, nós vamos ter crescimento industrial. Então, é um período de bastante crescimento da indústria, produção, mas uma indústria automobilística bastante forte, dentro de um grupo executivo de produção automobilística. Nós vamos ter também o plano de metas, que é aquele plano de 50 anos em 5. Desenvolver o Brasil 50 anos em 5, que era a meta do Juscelino. Não vão estudar aí 50 anos em 5 minutos, por favor. Dentro do plano de metas, energia, transporte, alimentação, indústria de base, mais a construção da capital Brasília, que já estava prevista na primeira Constituição, e que o Juscelino vai levar adiante dentro do plano de metas. ainda, dentro dessa política econômica, a Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, para dar um apoio para aquela região mais carente. Por hoje era isso. Boa prova para todos. Obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.